Eu apareci mais cedo aqui, que tava na mão de obra, Fifi, dá uma olhada, dando aquele talento aqui em casa, que tava tudo bagunçado Olha a quantidade de lixo que tem pra descer E olha que faz dois dias que veio uma moça arrumar aqui em casa, arrumou, mas já tinha bagunçado tudo de novo Eu tive que dar aquele talento, né, que não pode fazer quase nada, tá ali dando grau no almoço Arrumei o quarto dos meninos, ficou faltando algumas coisinhas lá no meu quarto, daqui a pouco vou terminar de arrumar De resto, Fifi, é isso E a vizinha tá aqui, ó Ele tá com o costume quando ele acorda, aí tem que ficar balançando o carrinho pra ele ficar quietinho, velho, cheio de direito Não ia ficar parado, não Qual vai ser o almoço, Masterchef, hein, dá ideia Diz aí Oi Diz aí o almoço, pô Carne e macarrão, não tem muito o que fazer, não Macarrão ao molho grega, carne fatiada Menino Fica reclamando aí de mim, ó Tá falando o que de mim aí? Tu fica reclamando de mim, pô, não que tu esqueceu, disse, esqueceu daquilo, é o que que tá faltando aí? Esquecer, você tem que comprar fruta e polpa pra fazer suco Semana que vem eu compro Por quê? Semana que vem Porque hoje é sábado, né, irmão? Hoje é sábado, amanhã é domingo, eu tenho que ficar de folga, pô Não vai me dar uma folguinha, não? Não Aí é foda, né? Não tem folga, não A música assim Ai, que delícia Eu vou botar, espera aí que eu vou botar Quase não cabem o carrinho, ó Dá um alô, pai Alô! Ai, menino, grande do caramba Já pra não bater Fazendo triste Que música é essa, menina? É Agora pronto Deixa eu mostrar a tu Comprei pra mim Que cara é essa aqui com o meu bolo? Porque tu não trouxe mais Não, só um taco Quer mais, é? Hoje eu vou comer isso Em cinco minutos Tu não dissesse depois que tivesse ravi Tu ia parar de comer doce Parar de comer muito Tu vai me dar um pedaço Eu vou comer um pedaço agora Ah, não, não Agora tá na hora de jantar Só depois de jantar, né? Hoje eu sou criança, né? Eu tenho que ter Eu vou estar aqui Meu irmão Cadê? Eu comprei aquele patê que a gente gosta Você tem um patê? De... Cadê ele, rapaz? Que eu não tô achando As coisas aqui, ó Desse sabor aqui, ó Será que é gostoso? Vou experimentar agora Eita Eu pensei que era de tomate Porra Eu pensei que era de tomate, boy O negócio aqui tá bom, né? E eu vou dormir a onda agora, hein? É, Ícaro, Javi E eu? Sofato Comer uma pizzinha agora Não é diferenciada Não é? Vai lá Peraí, calma Que tá aqui dentro, calabreso Ih, menino Cheu o bucho Vamos do caramba, boy Vai aí, meu brodinho Ali, almoçar fora Daquele jeito, né, pai É nóis Tu quer comer o que hoje No almoço? Diz aí, papai Eu quero comer O quê? Sabe não, hein? Ih, rapaz Ele não sabe o que quer comer, não Fala aí, meu brother Feijão Feijão? A gente vai comer um feijão Bem massa ali agora Menino Essa carne tá diferenciada Dá uma olhada Eu quero uma carro Você tá doido Eu tô aqui com a galera Pra encher o bucho Meu brodinho tá aqui também, né Vai comer, pai Eu vou Vou botar o teu Dá uma olhada Dá uma olhada nessa carne Eita escarrada É doido Vamos, pai, irmão A gente vai ali agora Em Nova Jazz Perto do Beverly Hills Cadê o carro do papai? Você é bom não estar? Tá ali Poxa, vocês vão andando, hein E vai-se embora, ó Taca a porra Tchau, bebê Poxa, bebê Poxa